Olá, meninas e meninos, tudo bem? Gente, no vlog dessa semana eu vou falar um pouquinho do que eu fiz, do que rendeu a semana. Ou melhor, do que não rendeu. Essa semana eu não consegui trabalhar muito no ateliê. Os porquinhos ficaram por fazer. Então, a estrutura tá pronta, a cabeça e tudo. Mas não foi uma semana muito boa. Por eu ter trabalhado muito semana passada, né? E tá no último mês de gestação. Essa semana foi bem cansativa. Segunda-feira eu ainda limpi a casa, que eu tinha falado pra vocês. Então, foi bem, bem cansativa. E nesse vídeo ainda eu vou mostrar os recebidos do baby number three. Então, eu lavei todas as roupinhas, passei todas as roupinhas. E agora eu vou preparar a mala de maternidade. Então, foi uma semana cheia. Eu fiz muita coisa, mas o trabalho mesmo do ateliê não rendeu muito. E tudo bem. Com a experiência da vida eu aprendi a não me cobrar muito. E aceitar viver cada dia de uma vez e cada coisa no seu tempo. E eu acho que quando a gente aprende a isso, a aceitar que tudo tem um tempo, né? A gente é mais feliz, né? Porque você não fica se cobrando tanto e não fica tão ansiosa ou tão frustrada. Acho que é essa palavra. Antes eu ficava muito frustrada por não conseguir alcançar a produtividade que eu queria. E hoje eu consigo aceitar isso. Eu consigo aceitar que eu tô num momento de limitação, né? Que eu não vou conseguir ter uma vida super agitada, super produtiva. Como se eu não estivesse grávida, né? Então, é isso. Vou mostrar pra vocês o que chegou aqui também. É que eu vou customizar pro quartinho do baby. A minha cunhada mandou as passinhas de MDF, que era do meu sobrinho. E aí eu vou customizá-las. Eu tava com um paninho, eu já tirei as marquinhas de cola. Então, veio o abajur, o porta-fralda, a cesta com os potinhos. Eu vou precisar lixar, né? Opa! E vou forrar de tecido a maioria das peças. E aqui em cima eu pretendo colocar os bichinhos da floresta, sabe? No tamanho legal, bem grandinho assim, pra chamar atenção. Então, essa aqui é uma das atividades que eu preciso terminar em breve, né? Eu nem sei se tá usando ainda esse tipo de coisa, mas é o que temos por aqui, é o que vamos utilizar. Tá. O porta-fralda eu vi que tem uns de tecido, mas sempre teve, né? Acho que a gente opta pelo que a gente prefere. E aí, eu comprei três combinações de tecido pra poder fazer o kit. Como vai ser florestinha mesmo, então eu comprei esse aqui, que é meio marronzinho, mostarda, com folhinha e esse beijinho. E aí, eu vou fazer um bem casado com os três tecidos nas peças todas e aplicar o biscuit. E acho que vai ficar bem bonito. E tava pensando de finalizar com uma fita marrom, sabe? Fazer o laço e tal. Com a fita, eu queria aquela fita de gorgurão marrom. Acho que ia ficar bem legal. O que vocês acharam dessa combinação de tecido? Olha. É bem bonito, né? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidos que eu cheguei... Os recebidos que eu recebi, eu falo. Os recebidos que chegou hoje aqui em casa pro baby number three. Porque ainda está sem nome. Mas precisamos agilizar logo esse nome, né? Porque hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, eu faço 34 semanas nas contas do ultrassom. Nas minhas contas, 37, pela data da última menstruação. Mas a médica disse que é pra mim seguir a conta do ultrassom. Mas, só que mulher, mãe, grávida, enfim, fica aquilo na cabeça, né? Na minha cabeça, eu fico 37 semanas, 37 semanas. Enfim, vamos lá. Vamos pelo ultrassom, 34 semanas, até porque tem muita coisa pra arrumar por aqui. E eu tô como? Tô parada. Eu tô aqui no quartinho dos meninos. Coloquei as coisinhas que eu fiz. Vai ser esse tema mesmo, gente. Já comecei. Vamos fazer florestinha mesmo. Eu ensinei pra vocês a fazerem a raposinha aqui no canal. Foi essa raposinha aqui, ó. Que a gente aprendeu já aqui. E eu coloquei aqui. Foram as únicas peças que eu fiz pro quartinho do bebê. As outras peças foram do patinho, que tá aqui, ó. Que já tem aula também aqui no canal. Que é pro banheiro dos babies. Olha que gracinha que ficou. Então, se vocês ainda não assistiram essas aulinhas, corre pra assistir. Esse aqui eu ensinei numa live no Instagram. Só que a live some, infelizmente, né? Então, quem tava ao vivo assistiu. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, que é Raquel Fontenelle. Bom, vamos lá. Tô super ansiosa, gente. Super ansiosa. Vamos começar. Olha isso. Que tamanzinho. Que coisa mais linda. Eu tava sem... Sem nenhum, não. Tinha dois mijãozinhos. E aí, ó. Olha que gracinha. Da raposinha. Agora, temos seis mijãozinhos. Porque veio quatro. Olha esse bordadinho. Dino. Na bundinha. De ursinho. Olha que coisa mais linda. É... Aqui é muito calor, né? Mas mesmo assim, a gente precisa do mijãozinho. Porque, né? Pode ser que faça ventinho e tal. Olha que gracinha. Gente, tá um charme esses mijãozinho. Da raposinha. Vai combinar com o quartinho. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ó, eu tô fazendo um teste. Gravando de pé. Vocês... Deixem um comentário aí se ficou legal. Se é mais legal eu parada. Tá bom? Vão me ajudando aí. Olha isso. Tamanho disso. É um bode camisa. Tamanho P. Gente, pra ir na igreja. Que coisa mais linda. Aí, tem a calça jeans. Olha o tamanho dessa calça jeans. Se eu aguento com isso. Pensa. Se não vai ficar fofo. Ai. Coisa mais linda. Dois travesseiros. E esse aqui veio com mais fronhas. Acho que é três fronhas. Não. Duas fronhas e o travesseirinho. E esse aqui só o travesseirinho. Esse aqui é um travesseirinho um pouquinho mais denso, mais durinho. E esse aqui é um pouquinho mais molinho. E a gente usa aqui muito, né? Olha que gracinha. A saída é uma eternidade. Vou abrir junto com vocês. Pra gente ver. Eu queria uma coisa bem levezinha. Porque é por causa do calor, né? Então é malinha, ó. Bem levinho de malha. Esse aqui é o P também. E aí a mantinha também levezinha de malhinha, ó. Básica, né? Que é mais pra proteger do sol ou alguma coisa assim. Porque o calor aqui é doído. E aí tem mais coisas. Tem mais. Olha aqui. Um cesto organizador que também veio junto. Gente, é super útil esses cestos. Eu amo. Eu sou a louca das caixas de organizadoras. Se eu pudesse, eu teria tudo em caixas aqui em casa. Que facilita muito. Olha. O mais novo príncipe da família. Um bode. Coisa mais linda. Olha esse macacão. Esse aqui já é um plush. Então é um pouquinho mais quentinho. pras noites, né? Mais geladinha. Olha o capuz dele. Se eu aguento isso. Gente, quem diz que menino não dá pra ter estilo, né? Tem umas coisas muito bacanas de menino. Eu confesso que é mais difícil de achar. Mas, olha aqui. Que graça. Tô apaixonada por esse também. Eu tô amando esses macacõezinhos de carinha, sabe? Gente, lindo demais. Esse aqui também é um moletomzinho, mas bem fininho. É um macacão também. Olha que graça. É de tigre. Tem alguns que são M. Esse aqui é M. Aquele de D no primeiro era G. Olha. Esse aqui também é de gatinho, de tigre. Que graça. Gente, que coisa mais linda. Amando, amando, amando. Ah, isso aqui eu usei muito nos meus meninos. Eu amo esses babador de bandana, né? Fica super estiloso. Às vezes você coloca só um morezinho basiquinho e tal. Coloca um babadorzinho. Fica a coisa mais linda do mundo. E aqui tem três. Uma toalha de banho. Vou abrir também, porque eu não abri ainda. Gente, é super linda. Olha, na embalagem não parecia que era tão bonita. Ela é um atoalhado bem delicado. E é toda forrada com a fralda dentro. Perfeita. Maravilhosa. Amei. Amei, amei, amei. Linda. Isso aqui é muito legal, porque a gente faz as troquinhas e tal. E leva as coisinhas na bolsa de maternidade. Isso aqui é maravilhoso. Olha que gracinha. Uma fralda. Ah, tem uma pequenininha aqui também. Mas essa grande, ó. É bordada em ponto cruz da raposinha. Que coisa mais fofa. Com crochê linda. Gente, que bordado lindo. Lindo, lindo, lindo. Ai, tua mano. Eu tô parecendo criança, né? Tipo... Isso aqui é tudo fraldinha de boca. Olha que gracinha. Aquelas pequenininhas, né? Olha que linda. Tem essas verdinhas aqui. Eu acho que é as minhas preferidas. Olha. Olha aqui. Que coisa mais linda. Ah, e essa aqui eu gosto também. Porque tem o... Ah, o negocinho de pintura a chupeta aqui, ó. E é de malinha. Eu gosto muito. E fralda, né? Nunca é demais. Porque a gente usa muito. E se o bebê regurgitar, aí que a gente usa mais ainda. O Enzo não tinha refluxo. Agora o Muril tinha muito. Então eu usei muito, muito, muita fralda. Do Enzo eu usei bem menos do que do Muril. Gente, tô cansada. Ai, tem uma coisa maravilhosa. Eu até coloquei aqui. Deixa eu tirar. Gente, quem me conhece sabe que eu amo, amo, amo mamãe bebê. E aqui tem o kit completo. Shampoo, condicionador, colônia. Cadê? A colônia tá aqui. Colônia. Vem muitos sabonetes. E tem ainda esses aqui, ó. Que são os mini. Ai, que eu mereço. Gente, aqui é muito fofo. Olha isso. Dá pra levar na bolsa. Dá pra deixar só de cheirinho também dentro das gavetas. Eu confesso que dá dózinho até de usar. De tão lindo que é. Ai, eu adoro esse cheiro. Enzo usa mamãe bebê até hoje. Não sabonete, né? A colônia. Todas essas coisas, todos esses presentes eu ganhei da minha mãe. Mãe, Deus abençoe. Eu amei tudo. Tava muito ansiosa pra ver tudo pessoalmente. E aí ela mandou aqui junto, ó. Deixei por último pra mostrar pra vocês. Quem lembra? Quem é seguidora raiz vai lembrar. Essa aqui foi a saída maternidade do Baby Enzo. Olha que legal. Eu tenho a do Muril também. Mas acho que a do Muril tá aqui em casa. Eu vou procurar. Que eu guardei. Foram as únicas peças que eu guardei. Do Enzo e do Muril. Só que é bem... É bem quente, sabe? Isso aqui é um edredom, né? Então, não sei se a gente vai chegar a usar no Baby. Mas tá aqui junto. E é uma recordação ótima de cada filho. Tô super empolgada. Agora o que eu vou fazer? Ah, eu já agradeci a mãe. Mãe, Deus abençoe. Amei tudo, tudo, tudo. Deus abençoe pelo carinho. E... Ai, que soa. Agora eu vou lavar. Na verdade eu vou separar. Não, não sei o que eu vou fazer primeiro, gente. Se eu vou separar, eu já vou lavar. Enfim, eu preciso lavar tudo. E separar as troquinhas, né? Pra começar a montar a bolsa maternidade. Eu ainda não comprei a bolsa. Mas vou comprar em breve. E... Pra deixar tudo prontinho, né? Caso aconteça alguma coisa. Já tá no jeito. E pras meninas que querem participar do chá virtual do Baby No. 3. Me chamem aqui. Vou deixar o meu contato. Vocês me chamam que eu passo o endereço certinho. Vocês podem... Como que vai funcionar, na verdade, né? É... Vocês podem enviar o que vocês sentirem. O presente que vocês quiserem pro bebê. Quando chegar aqui em casa. É... Como lembrancinha do chá maternidade. Como uma gratidão ao carinho de vocês. Eu vou... É... Dar de presente pra vocês uma aula virtual. Então tem que ser as aulas que eu já tenho. Gravadas para os membros do clubinho. Vocês podem escolher entre elas. Tá bom? É... No chá... No chá do Enzo. Na verdade, do Enzo. Nossa, teve muita gente que participou. Foi bem legal. É... Eu recebi coisas até da França. Eu tenho até hoje aqui, ó. O perfume que veio da França. De uma de vocês. Se você ainda me segue. Manda mensagem aí. Eu tenho aqui. A gente usa com o maior cuidado. O maior carinho. Porque é muito legal. É... E ajudou bastante, né? Coisas de bebê nunca é demais. Sempre são... É tudo muito útil. E foi muito gostoso receber esse carinho de vocês também. Bom... Tô muito cansada. Ai, meu Deus. Embora lá. Que eu acho que eu vou separar as coisas então. E... Ai, meu Deus. Que ansiedade. O coração já começa, sabe? Me bater mais forte. Tô mega ansiosa. Mega ansiosa. Vocês também ficaram assim? Me contem nos comentários. Como que foi? Eu tava muito zen. Tipo, deixando tudo de última hora. E agora eu... Meio que caiu a ficha que falta um mês só. E aí eu fico... Meu Deus. Eu tenho que fazer um monte de coisa ainda. Decoração do quarto. Decoração do banheiro. Eu ia fazer a mala. E... Muita coisa pra fazer. Muita coisa pra comprar. Muita coisa pra resolver. E eu tô... Acelerada. Tô super acelerada. Então bora lá. Vamos resolver as coisas, né, Raquel? Vamos! Vamos! A pessoa vai mexendo no cabelo. E aí o cabelo vai ficando todo feio. Nem pra gravar vídeo. Fica bonito. Sem contar o barulho, né? Que é um ventilador, gente. Sem ventilador não dá pra gravar. Tá muito calor. E eu tomaria das dores já. Dói tudo. Os costas, os braços, as pernas. Ah! O que que a vovó mandou? Um copo. Um copo. O que mais? E o que que tem aqui nessa sacola? Me conta. Um docinho. Docinho. O que mais que tem? Bolinho. Bolinho. Tem um bolinho. Ah! Põe a mão. O que é isso? Eu vou dividir esse bolinho. Vai dividir? Por mão. Isso, é pra você e por mão. Muito bem. Mãe, qual bolinho que quer? É seu? Mãe, eu queria dividir. Você vai dividir, irmã. É bala. Bala. Tá, não, eu vou botar você. Isso aqui também, ó. É tudo presente. Vamos ver? Eu fiquei afetado disso aqui. Então eu fiquei animado. Ficou animado? Com as roupas? Olha. Eu comi a minha bala. Pera aí, vamos ver as outras. Olha aqui. Nossa. Ai, eu sei de hoje. Tomei que é. Uau! E essa aqui? O que? É do herói? Sim. Mãe, você não quer bala? E bermudas. É. Ih! Nutella! Ó, a vó mandou até pãozinho pra comer com a Nutella. Então eu vou comer com a Nutella. Deixa eu tentar ver. Hã. Você gostou? Ó, você gostou? Gostei. Olha aqui, então. Fala aqui pra câmera. Deus abençoe, vovó. E a sua e vovó? Olha aqui. E a sua e vovó? Eu vou colocar isso aqui, só que na quina de meu potinho pra comer. Mas isso é um copo, eu vou colocar no potinho, tá bom? Tá bom. Então eu quero comer só a Nutella. Só a Nutella. Com o pãozinho, né? Não, só a Nutella. No pãozinho que come. Só a Nutella. Eu já lavei todas as roupinhas. Estão todas lavadas, passadas. Coloquei o sabonetinho pra ficar cheirando. Eu amo esse sabonete. E aí, ó. Tá tudo bonitinho, tudo certinho. Os mijãozinho, o fraldinho, os travesseiros. Fralda. Aqui tem mais macacão. Aqui tá a saída de maternidade. Toalha de banho. Os lençóis eu ainda não passei. Falta passar. Esse aqui é o kit do... Do Moisés, mas eu acho que eu não vou usar ele. Se eu for usar, só vou usar o enchimento de dentro. A saia de fora, acredito que não. Eu gosto assim. Do Moisés assim. Acho que fica bem... Bem mais bonito. E aí, é isso. O kit tá aqui. Tá até os papéis do... Gente, como eu amo mamãe e bebê. Poderia ser o merchan? Poderia. Mas não é. Mas é muito bom. É muito bom esse cheiro. E eu tô falando meio baixo. Tô falando meio baixo. Porque é quatro horas da manhã. E eu não consigo dormir. As minhas noites têm sido assim. Eu faço o uso dormir. Umas dez, dez e meia. Durmo até uma hora da manhã. Aí depois eu vou dormir umas cinco, seis horas da manhã. Até umas nove horas. E aí a gente segue a vida assim. Eu acho que o corpo da gente meio que programa pra gente acostumando depois, né? Acordar pra amamentar e tal. Eu acredito que seja isso. E o último recado pra você que também é mãe, dona de casa, esposa, empreendedora, artesã. Não se frustre. Muitas das vezes as nossas metas da semana não serão cumpridas. E tá tudo bem. Isso é importante. Por isso, né? É importante a gente pegar comendas, comprar os longos e adiantar quanto antes. Porque semanas assim, não tão produtivas, vão acontecer. E a gente precisa lidar com isso. Precisa lidar com a frustração que a gente sente. E aprender que tá tudo bem. Tudo tem o seu tempo, né? Quando a gente tem criança pequena, quando a gente tá grávida. Não é o mesmo pique. Não é a mesma coisa de quando você não tem esses compromissos. E tá ok. Seja feliz. Viva feliz. Cada momento da sua vida. Cada momento com seus filhos. Porque tudo isso é muito importante. E o que a gente vai levar de cada dia que a gente vive são as memórias. Então, cultive boas memórias. Cultive felicidade junto aos seus filhos e à sua família. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like. Comenta aqui pra mim. E compartilhe o vídeo com as suas amigas. Pra vir aqui também se inscrever no canal. Tá bom? Aqui vocês sempre vão encontrar um pouquinho de tudo. Biscuitos. Biscuitos, família, filhos. É assim. Essa sou eu. Beijos criativos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.